A gente está vendo agora Donald Trump saindo da sala de sessão. A gente não tem informação ainda de por onde ele vai sair. As imagens de Donald Trump neste momento, após a decisão do júri. A gente vai passar íntegra do que o Trump está dizendo, mas ele está reagindo muito fortemente à decisão do júri. Ele chamou de desgraça essa decisão, portanto, uma resposta reativa, super contundente, como era esperado. E assim que a gente tiver a íntegra dessas declarações, para que a gente possa analisá-las, a gente vai voltar com o Donald Trump. Se o pessoal quiser subir o som dele mais um pouquinho para a gente acompanhar, eu traduzo aqui. Vamos lutar até o fim, voltou a chamar de desgraça a decisão. A gente tem um país que está em um grande problema. Ele fala do juiz, fala contra o juiz. Agradece, como a gente viu, ele vira as costas, numa imensa derrota para Donald Trump. Agradece, como a gente viu, ele vira as costas, numa imensa de desgraça a decisão.